Olá, a Escola Digital, plataforma de busca com milhares de conteúdos pedagógicos digitais, fechou parceria com a Secretaria Estadual de Educação de Sergipe para o lançamento do plataforma Escola Educa Mais. O endereço eletrônico é www.escolaeducamais.ced.se.gov.br. Essa é uma versão customizada da escola digital. A plataforma Sergipe Pana será lançada nesta quarta-feira, às 8h30 da manhã, no auditório Professor Hermínia Caldas, na sede da CED, e contará com a presença do secretário de Educação Jorge Carvalho do Nascimento. Mais informações a qualquer momento. Legenda Adriana Zanotto